Olá, Senhor, nós queremos te honrar pela vida do Senhor, do Senhor, do Senhor, e do Senhor a tonção sobre ele nos fundamentos, e também sobre os nossos corações, que do quebrante, Senhor, nosso coração nesta manhã, tire todos os intercílios, obstáculos, que às vezes nós mesmos levantamos, e que a Tua Palavra tenha livre impulso na nossa vida, Senhor, usa ele com sabedoria, com graça e com poder, em nome de Deus, Amém. Bom dia a todos, paz e graça, amém? Amém. Quero chamar o Walter, que ele quer dar um testemunho para a igreja. Pode sentar aqui, Senhor. Graças e paz, amém? Amém. Hoje é um dia, não vou dizer que é o dia mais feliz da minha vida, porque o meu pai está presente aqui, eu acho que já apresentaram ele, né? Com a marca de pé, vem aqui na frente, meu querido. Esse foi o homem que me convocou no mundo. Glória a Deus. Está emocionado já? Eu estou nervoso. Glória a Deus. Chega mais perto. Posso vir? Esse homem, eu quero ser igualzinho a ele, quando eu crescer. Aleluia, agora é esse. Essa bênção aqui. E ele é tão abençoado, que na rua dele é reconhecido como irmão Procó. Seja por crente, não crente, essa bênção aqui, que eu conheço há 40 anos. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar uma outra bênção que o Senhor lhe deu, que é a Dona Maria. Fazem 4 anos que eu cheguei aqui na Viteriana, sem lenço e sem documento. Mas o Senhor lhe deu um texto, que está lá em Salmo 68. Pode seguir, Dona Maria. 68, versículo 6, se eu não me engano, que diz que Deus faz com que o solitário vire em família. É verdade. Logo com a mão tremenda aqui, que Deus me deu essa mulher aqui, também. Porque eu não tenho mais a minha mãe, mas é a minha mãe da Josi. Quantos conheciam ela? Mas todo mundo conhece a Josi, não conhece? Conhece. E faz 3 anos que Deus me deu a mulher mais linda aqui da igreja. E hoje nós estamos aqui para noivar, desde que ela deu sim. Eu venho chamar aqui a pastora Maidu, a pastora Ana, o Paulo, a Neura e o Roberto. O patrocínio Roberto, o Joia e o Joia e o Neuro. Gente, eu estou nervoso. Eu acho que eu nunca fiquei tão nervoso com a minha vida. Esse momento de chamar a minha noiva agora. É claro que se conviver o sim dela, eu gosto. Uma hora dessa, a MPP planta a mão para cima. Eu quero chamar aqui o Jairson, a Márcia, o Daniel. E acho que se tiver mais alguém da minha família, se tem mais alguém que quer vir aqui também, pode vir. Aproveita que é o noivado do casamento e não poder convidar todo mundo. Você quer noivar comigo? E aí, o Jairson! 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 Falou pra mim de manhã que estava até a gelada. E aí, o Jairson! 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 Falou pra mim de manhã que estava até a gelada! E aí, o Jairson! E aí, a gente está adorando com as alianças. E vamos pensar em uma aliança! E aí, o Jairson! Amém! Amém! E aí, o Jairson! E aí, o Jairson! Eu queria botar a mão esquerda agora! Para de tremer, cara! Para de tremer, cara! Para de tremer! D Amém São tantas emoções Gente, eu chamei os pastores aqui Porque a pastora Ana e a minha mãe Para a adoção, pai Cai na besteira e dizer que ela ia me adotar Ele adotou mesmo Glória a Deus Pastor Cléber Sempre pegando no nosso pé E eu lembro que Teve uma noite Que tinha oração aqui na igreja E Essa moça aqui chegou e disse Que teria uma música Para me mostrar Que ela gostaria muito De dar-lhe para frente Começar a compor músicas E saiu aquela música Eu tinha no todo o coração Olha só o início da frase E no começo a gente não tinha nada Um com o outro ainda A gente apenas Éramos dois amigos Que faziam parte do mesmo ministério E o Senhor nos uniu através da música Graças a Deus Louvado seja o nome do Senhor Amém Eu lembro que Nesse dia o pastor Cléber bateu ali na porta Aqui atrás A gente estava Vendo a música E eu disse Hoje a gente não vai Na oração Hoje A gente vai ficar Vendo essa música E naquele dia mesmo Eu fiquei A noite toda Pensando Legal essa música aqui Não dormi Fui dormir Era madrugada E de lá pra cá As bênçãos Eu acredito em mim Eu acredito Se você não acredita Eu acredito Amém Deus tem um dado Essa família Abençoada Dona Maria é viúva Meu pai também é Mas assim Duas pessoas Duas pessoas Que realmente Eu não sei o que vocês viram Só estou dizendo que o meu pai É viúva Dona Maria Também é Não A cátia não se controla Mas assim Eu quero Agradecer muito a igreja O carinho A compreensão Agradecer a Josu Porque ontem Eu não tive nem como dizer Para ela E ela Ia noivar comigo Porque era surpresa mesmo Eu gostaria que a irmã Trouxesse aqui um buquê de flor Tem que ser completo Eu sofri quando eu uso Para o corpo Contas de bora Uma coisa que está Cantando Eu estou cantando Quer dizer que eu estou Muito feliz mesmo Outra é uma bênção Na minha vida Uma bênção No meu ministério Na minha família E realmente Vale a pena estar Debaixo da promessa Da bênção de Deus É só isso que eu tenho que dizer Se você está esperando em Deus Se você está namorando em Deus Eu quero te pedir Espere em Deus Confie em Deus Que Ele tem o melhor Para te dar E o melhor que vai te dar Eu te abençoar na sua casa No seu ministério Na sua vida com Deus Amém Obrigado 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 Obrigado